Música Alunos do ensino médio e fundamental da escola particular Newtonins realizaram uma manifestação na manhã desta segunda, 29 de novembro contra a direção da escola que estaria cobrando aos alunos um valor de 50 reais para realizar uma prova de segunda chamada A mãe de uma aluna disse que não foi informada que a prova seria paga A partir do momento que você anuncia que vai fazer uma prova substituta vai tirar a paralela, vai fazer essa substituta e você, no dia que vai fazer a prova, anuncia que vai ser paga Por que ele não anunciou isso antes? Por que eu não mandei a minha filha com 50 reais hoje para pagar essa prova? Porque nós não tínhamos conhecimento desse valor que ia ser paga Helena também reclama da falta de professor na escola Minhas filhas tiveram dias que não tiveram aula porque não tinha professor Ficava dentro da escola sem ter atividade A direção da escola não quis comentar o caso Minha filha!